Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. É, aqui é o time. Vamos lá, Chapax, eu vou eixo e começo aqui, doido. Bora, bora, bora. Porfite. É, negócio de pirata, negócio de pirata. Negói de pirata? Pô, mano, deixa lá. Pô, caraca, valeu pela munição, galera. É, naquele pique. Aqui, aqui, vamos montar nessa parada aqui, ó. Vai, doente, André. Calma, Ivo, pergulhei na água aqui. Pega o colete aqui, primeiro, galera. Pega o colete aqui, Chapax, antes. Pilota aqui, pilota aqui, Chapax, pilota aqui, ó. Peraí. Tá ruim, teve um aí. Ô, TJ, qualquer um, é isso mesmo. Deixa eu pegar o colete aqui antes, peraí. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Tem um avião ali, rapaziada, olha ali. Ali, Chapax, tem um avião ali. Sei pra quem que eu vim pegar o colete, eu sei que não pega. Será que era isso? Que nem ali, não. Não, pula em nada, hein, fala boa nada. Ihuuu, vire, Chapax, é pra lá, doido? Ô, TJ, vem nesse, vem nesse, vem nesse, tem metralhadora. Cadê você? Não, ele é o avião. Lá pro pia, lá pro pia, lá. Nesse avião. Isso, mano, tá ali embaixo. Cadê você? Tá, tô vendo, tô vendo. Não, Chapax, calma aí, tem um APC aqui, Chapax. Ô, meu do céu, vamos, vamos, vamos. Ai, caramba, eu não vou conseguir subir aqui agora. Vai perder o carro, mano. Dá um tiro aí, Eric. Cadê esses caras, velho? Por que o carinha tá dando a volta, velho? Só entrar ali, meu Deus. Ô, Chapax, chega aqui, Chapax. Tem um pra pilotar e o outro pra atirar. Os caras tão... Caramba, eu não consigo subir. Ah, não vai dar pra subir, não, velho. Ah, eu tô mesmo. Boa! Ah, velho, os caras tão de tanque ali, mano. Como assim, velho? Ué, pega o APC aqui. Eu falei que tinha tanque ali, mano, mas eu não sabia que ia andar na água, não. Esse baguinho... Ah, deixa eu ver aqui. Corre desse baguinho, anda na água. Mas esse negócio ainda atirava, não era água? Eu não entendi agora, né? Eita, mano. Eita, mano. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Cadê, cadê, bora lá, bora. Eu peguei com o leite aqui, velho. Você vai pilotar e eu atiro? Tem avião aqui, bora, bora. Tem avião aqui, bora, bora. Vou lá no avião com o bolso. Vou lá no avião com o bolso. Mas ele tem torreta, não tem, não? Duque, cadê? O avião tem, olha aí. Ô, Chapax, eu dou Chapax. Tô aqui. Vem, boy. Tô indo. Cadê os caras, hein? Cadê ele, TJ? Ah, o chapax tá parado, mano. Calma, viado. Tô começando aqui. Calma o quê? Olha a outra base ali, velho. Porra, mano. Agora? Agora, mano. O que é que eu posso ir, tio? Minha prioridade, né? H? É, pra tu entrar na torreta. Boa. Olha lá o avião lá, ó. O avião, 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 avião. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu, já era, foi, já foi. Já era, já era, já era, já era. Não tem que morrer não, tem que matar. Gigi. Você vai morrer, pô, tá? Cadê os outros? Ah, eu vou morrer mesmo. Cadê, velho? Para aí, TJ. Para aí, para aí, para aí. Tenta parar o negócio. Dá, miséria. Boa, Chapax. Gigi é easy. Mano, esses piratas aqui, não tem como ganhar de nós, não. Agora é só de ganhar isso aqui e acabou. Acabou tudo. Tocou e o Moreca sair? Só foi ele, só foi ele. Moreca, eu acho que o Moreca só entra para estragar as coisas, entendeu? Cadê? Deixa o... Vamos deixar eles atacar? Deixa o Chapax e o Alice no tanque agora. Demorou. Vamos lá, o Alice. Aqui, o Alice. Vamos ali, Eric. 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 Avião. Eu não. Vai lá. Ah, não. Fé, o que eu tô indo, tem que ser doido. Bora, Luccaus. Vai, 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 vai. Ah, o avião também tem que ser dois para atirar? Tem. Ah, esse cara... Mano, não sei para que vem geral aqui, mano. Você vai atirar, tu vai atirar, tu já. Atira. Tem que cometer o pé, velho. Tira, vou, vai. Onde é que tá no... Poxa. Poxa, não, tá vendo? Caralho, Alice. Mete barro lá, Alice. Poxa, os caras vindo, Alice. Vai, velho. É muito lento, dois. Cadê esse cara, velho? Ó. Eu também atiro, doido. Eita. Acabou? Que isso? Mira. Dormindo aqui embaixo. Não, Alice. Mano, o que foi atrás desse carro? Fiquei sozinho, velho. Ah, o Foto fez junto aqui esse Grigoli. Até pulou aqui no arco. E caiu. Vai, garante. Vai, Duque. Vai, Duque. Peraí, peraí. Poxa, a mira tava aburrindo pra dar água. Ah, tô vendo. Por isso que eu não tava conseguindo atirar. M0. Tejota, vai dar ruim pra nós aqui, Tejota. Eu tô vendo isso. Mayday. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, 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 mayday. Ah! M0. Tô idão. Você que sabe. Pra mim, o Tec fica indo pra baixo do Mario e eu não consigo mirar. Vamos lá, chapéu. Vamos lá. Vamos lá, bora lá, mano. Aqui, ó. Diretão aqui, ó. Diretão aqui, ó. Aí, Luca, vai na caminhonete. Cadê ele, Tchava? Aqui, aqui, ó. Não tô com nada, né, Thiago. É melhor que eu ouvi. Eita. WTF? Eu pulei de barra d'água aqui, mano. Ah, tá. E não vou tomando aí. Nossa, ainda bem que eu não tô. Ah, Luca, vai dirigindo. Eu tô de barra d'água. Vem, vem, vem na plataforma antes que eles chegam. Sai, pintado. Sai, pintado. Sai, pintado. O quê? Sai, mano. A gente já tá aqui, caralho. Ah, velho. A gente vai morrer por causa do pintado, mano. O Eric trola muito, velho. Falo, falo muito. Ah, eu não tô conseguindo. Aí, eu não tô conseguindo entrar no piloto. Eu não tô vendo ele. Aqui na reta, aqui, ó. Lá na frente. Atirar não, pô. Como que não, catáfilo? Eu não tô conseguindo entrar, velho. Não tô falando eles. Olha aí, Edu. Olha aí, Edu. Aí, você tá no que atira, ô... Cadê, 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 Chapada? Cadê, Chapada? Vai, Eric, vai, Eric. Vai, Eric. O pintado é... Ô, o Eric brinca demais, velho. Mais uma, mais uma, mais uma. Atira, Eric, pô! Nossa, seu moleque... Como é que sonso? 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 Me deu um tiro. Vamos, vamos. Mesmo esquema, Chapada. Mesmo esquema, já vai... Mesmo esquema, agora. Mesmo esquema, agora. Porém, pintado. Não venha. Não venha pro meu lado. Se o cara... O Eric vai matar o C, então, mano. Não, não venha pro meu lado. E eu vou pilotar. Eu vou pilotar. Com licença. O Plintado, o que você está fazendo aqui? Se vir pegar o tango vai tomar tiro, estou avisando. Vem aqui do meu lado, Tj, senão você vai entrar atrás. Do outro lado, do outro lado, Tj, do outro lado. Isso, boa. Isso, boa, boa, boa. Parte no campeonato, Tj. Esse é o que? Atira, Tj. Olha aí o Plintado aí de novo aí. Não é o que atira. Direito, direito, Tj. Como é que eu entro no Tj? Peraí, peraí, peraí. Ali na frente, é o da frente. Não, aleatório, aleatório. Não, aleatório, atira ninguém. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. A miséria vai morrer. Daí, deu. Agora vai. Agora atira. Não, Chapacu, aí a gente vai ficar agarrado, mano. Apesar de estar no gol, velho. Ó, aqui, lá agafou. Vai eles ali, ó. Vai estar aqui no meio. Aqui, 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 os caras de... Cadê? Do outro lado, aqui eles. Olha lá a RD, metendo bala. Olha lá a RD, vai, vai, vai. Boa. Aqui, entrou dentro da água, Chapacu. Estou dentro da água. Ah, já era. Ah, velho. Só faltava um tiro pra explodir eles, viado. Só. Aí, aí. Chapacu, Chapacu, Chapacu. Aí, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, por favor, velho. Vai lá, Chapacu, vai lá, Chapacu. Deixa eu ir no tanque, por favor. Vai no tanque não. Vai tomar tiro, hein. Vamos lá de novo? Vamos lá de novo? Vamos lá de novo? Tá doido? Pô, Chapacu. É melhor que essa caminhonete aí, velho. Pô, Chapacu. Pô, Chapacu. Eu prefiro ir sozinho com o Eric na caminhonete. Sai. Vai, 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 vai. Não! Pode ir. Pode ir, tá certo, tá certo. Pode ir. Eu prefiro ir sozinho no avião do que... Sai daqui, Eric. Aí você tá... Aí você tá... Aí você tá na torreta, você tá ligado, né? Sai daqui, seu cachorro. É, não tô vendo não. Ali, ali, ali. Passando ali. Não, não. Cadê? Lá atrás de nós. Já foi lá pro ponte lá. Telera. Telera. Boa, boa. Ah, tô dentro da água, TJ. Eu, hein. Tá doido? Mais um RD, mais um RD, mais um RD. Ah, não consigo mirar, velho. Como assim, Alisson? Ele nem tá dentro da água. É, tô dentro da água. Não consigo. Ah, não consigo mirar, velho. Não, não, não. Não, não, não. Como assim, porra? Vala! Não consigo mirar, velho. Espode, 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 espode. A mira ficou... A mira ficou... A mira ficou... Eu tô tirando, vai lá. Caralho! Eu tô tirando, nossa reta aqui. Caralho! Na frente aqui, né? Na frente aqui. Caralho, eu tava tirando. O cara tava atrás da gente. Era o nosso amigo. Eu tô dentro da água, chapéu. Olha isso aí. Olha o Duke. Olha... Olha o Duke que passa. Olha isso aí, pô. Vai virar nóis, então. Vai virar pra nós. Olha isso aí, ó. Eita! Tomou no headlay, mano. Tomou no headlay, mano. Eu não ia só ir lá pra base, lá pegar outra coisa. Não, eu não... Não tinha outra coisa. Não era boa, cari... Eu não ia, queira, cara o cabaço de trino Eu m latei. Mas você nunca ia ir lá. Poxa de T wingê. Tchau.